Carlos Conto Carlos Conto Carlos Conto Carlos Conto Tudo isso dentro do seu peito E se me deixar agora Não tem outra chance de voltar pra mim Pago pra ver você sair da minha vida Essa paixão mal resolvida Vai te deixar em mil pedaços Pago pra ver você tentando me esquecer Eu pago caro só pra ver Você de volta pros meus braços Pago pra ver você sair da minha vida Essa paixão mal resolvida Vai te deixar em mil pedaços Pago pra ver você tentando me esquecer Eu pago caro só pra ver Você de volta pros meus braços Por que fez isso comigo? Tanto amor que eu te dei Fui seu amante e amigo E hoje sou seu ex Pra te falar a verdade Não consegui te esquecer E pra matar a saudade Vou pro boteco beber Traz aí Um amarelinho com gelo que hoje eu vou beber Cada gole que bebo lembro de você E no fundo do copo vejo seu olhar Traz aí Um amarelinho com gelo que hoje eu mereço Pra jogar uma garrafa não repare o preço É hoje que eu durmo na mesa desse bar Pra te falar a verdade Não consegui te esquecer E pra matar a saudade Vou pro boteco beber Traz aí Um amarelinho com gelo que hoje eu vou beber Cada gole que bebo lembro de você E no fundo do copo vejo seu olhar Olha que traz aí Um amarelinho com gelo que hoje eu mereço Traz logo uma garrafa não repare o preço É hoje que eu durmo na mesa desse bar Traz aí Um amarelinho com gelo que hoje eu vou beber Canta, um amarelinho com gelo que hoje eu mereço Canta, um amarelinho com gelo que hoje eu mereço Traz logo uma garrafa não repare o preço É hoje que eu durmo na mesa desse bar Eu vou fazer um pitch e mandar pras suas amigas Pra mostrar que já me liga se só eu é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Amor, covarde A sua cara nem arte quando inventa Essa história de nós dois falar a verdade Mentirada em perna curta, cedo ou tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperada, carente, implorando, mendigando Uma noite de prazer Quem fica bebendo é você De madrugada E eu tô na balada, na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um pitch e mandar pras suas amigas Pra mostrar que já me liga se só eu é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Amor, covarde A sua cara nem arte quando inventa Essa história de nós dois falar a verdade Mentirada em perna curta, cedo ou tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperada, carente, implorando, mendigando Uma noite de prazer Quem fica bebendo é você De madrugada E eu tô na balada, na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um pitch e mandar pras suas amigas Pra mostrar que já me liga se só eu é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um pitch e mandar pras suas amigas Pra mostrar que já me liga se só eu é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Eu vou postar a foto que você mandou chorando Eu te falei que não ia dar certo Ficar com ele, me querendo perto Eu sei, eu sei Isso não é amor Tá vendo aí, me ligando em altas horas Solução de chorando, querendo ir embora Eu sei, eu sei Eu sei, aí lembrou de mim E eu tô aqui Te esperando com o carro de carro Sabe a banca de flores, tô aqui do lado Esquece suas coisas pra deixar saudade E deixar o desejo matar a vontade Duas taças de vinhos prontas pra brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto de uma vida pra gente se amar Eu te falei que não ia dar certo Ficar com ele, me querendo perto Eu sei, eu sei Eu sei, isso não é amor Tá vendo aí, me ligando em altas horas Solução de chorando, querendo ir embora Eu sei, eu sei E aí lembrou de mim E eu tô aqui Te esperando com o carro de carro Sabe a banca de flores, tô aqui do lado Esquece suas coisas pra deixar saudade E deixar o desejo matar a vontade Duas taças de vinho pra gente brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto de uma vida pra gente se amar Eu tô te esperando com o carro ligado Sabe a banca de flores, tô aqui do lado Esquece suas coisas pra deixar saudade E deixar o desejo matar a vontade Duas taças de vinho prontas pra brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto de uma vida pra gente se amar Carlos Conto A nova voz Tua rocha Foram tantas vezes que eu perdi a conta Por uma semana, mas depois é pronto Me mandar embora, depois vem correndo atrás O seu mau humor está me consumindo Está me afastando até dos meus amigos Só eu sei a falta que esse amor me faz Tá me sufocando, acabou Não dá mais pra mim Se desgastou demais a nossa relação Vai ser melhor assim Não voltar pra você agora é lei Você não merece o amor que eu te dei Te esquecer de uma vez agora é lei Não quero mais cansei Não voltar pra você agora é lei Você não merece o amor que eu te dei Te esquecer de uma vez agora é lei Não quero mais cansei Carlos Conto A nova voz Tua rocha Foram tantas vezes que eu perdi a conta Por uma semana, mas depois é pronto Me mandar embora, depois vem correndo atrás O seu mau humor está me consumindo Está me afastando até dos meus amigos Só eu sei a falta que esse amor me faz Tá me sufocando, acabou Não dá mais pra mim Se desgastou demais a nossa relação Vai ser melhor assim Não voltar pra você agora é lei Você não merece o amor que eu te dei Te esquecer de uma vez agora é lei Não quero mais cansei Não voltar pra você agora é lei Você não merece o amor que eu te dei Te esquecer de uma vez agora é lei Não quero mais cansei Não voltar pra você, agora é lei Você não merece o amor que eu te dei Te esquecer de uma vez, agora é lei Não quero mais, cansei Sem ter você Sem ter você Não te vejo aqui comigo, tá difícil encarar a solidão Sem ter você, pego o telefone e chamo por seu nome Sem ter você, é claro que eu me sinto em pleno abandono Sem ter você, eu tô me sentindo bem com cão sem dono Sem dono Na esperança de te ver de novo, muda tudo e não esconda o jogo Já sabendo que esse relacionamento não é certo Sem ter você está ferido, coração bateu de frente com a ilusão Não te vejo aqui comigo, tá difícil encarar a solidão Sem ter você, pego o telefone e chamo por seu nome Sem ter você, é claro que eu me sinto em pleno abandono Sem ter você, eu tô me sentindo feito um cão sem dono Sem ter você, eu tô me sentindo com a ilusão Sem ter você, eu tô me sentindo com a ilusão Sem ter você, eu tô me sentindo com a ilusão Eu te entendo quando você vem falar Que ainda sente o mesmo por seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez E sei bem o que você passou Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar, zerei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar, zerei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, 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 ai Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu, tentando te dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu, pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar, zerei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar, zerei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente E mais de uma garrafa na mente Sou eu, tentando te dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu, pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu, tentando te dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu, pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Carlos Couto A nova voz do Arrocha Tô sofrendo, tô fazendo você sofrer O que a gente está vivendo Não tem nada a ver É melhor cada um seguir o seu caminho Toda hora a gente briga sem explicação Não tem amor, não tem respeito, não tem paixão É por isso que eu prefiro é ficar sozinho Já é hora, já é hora, é agora O nosso lance acabou Não embora, vou embora O que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo Pra que o sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for Que venha o novo amor Eu já tô de saída Carlos Couto Não vejo outra saída Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo Pra que o sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for Que venha o novo amor Eu já tô de saída Carlos Couto A nova voz Do Arrocha Eu só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo Mas se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura Que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ele E a minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Oh meu Deus me ajude O que é que eu vou fazer Eu sei que está com ele Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Eu sei que é errado e que vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que está com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e que vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que está com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você Carlos Conto a nova voz E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e que vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que está com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e que vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que está com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e que vai entender Você é casada, eu não quero perder, eu sei tá com ele, mas amo você. Você e ele não tem nada a ver, sou mais eu e você. Carlos Conto, a nova voz do Arrocha. Eu duvido, tudo que você falou não é verdade, que bater na mesma tecla é bobagem, que insistir no mesmo erro é ilusão. Eu duvido, que não vai chorar por mim nas madrugadas, eu sou mesmo um homem e eu não mudei nada, você é a metade do meu coração. Eu duvido, que a nossa história não chegou ao fim, que está decidida a esquecer de mim, ah eu duvido. Eu duvido, que você não fala de mim pra ninguém, que chora toda vez que a saudade vem, no seu quarto escondida. Eu duvido, que você vai conseguir beijar alguém, me deixar nas coisas e bem mais além, do que foi comigo. Eu duvido, que você não vai querer voltar pra mim. Eu duvido, tudo que você falou não é verdade, que bater na mesma tecla é bobagem, que insistir no mesmo erro é ilusão. Eu duvido, eu duvido, que não vai chorar por mim nas madrugadas, eu sou mesmo um homem e eu não mudei nada, você é a metade do meu coração. Eu duvido, que a nossa história não chegou ao fim, que está decidida a esquecer de mim, ah eu duvido. Eu duvido, que você não fala de mim pra ninguém, que chora toda vez que a saudade vem, no seu quarto escondida. Eu duvido, que você vai conseguir beijar alguém, me deixar nas coisas e bem mais além, do que foi comigo. Eu duvido, eu duvido, que você não fala de mim pra ninguém, que chora toda vez que a saudade vem, no seu quarto escondida. Eu duvido, que você vai conseguir beijar alguém, me deixar nas coisas e bem mais além, do que foi comigo. É por isso que eu duvido, que você não vai querer voltar pra mim, que você não vai querer voltar pra mim. Tô pedindo pra você voltar pra mim, Você é o meu começo e o meu fim, me desculpe, mas não sei te esquecer. Sem querer eu me exaltei e te perdi, me perdoe meu amor, o que eu te fiz. Eu não posso aceitar que te perdi, sem você eu não consigo ser feliz. Nosso amor é aquela semente, que docemente, brotou no coração, criou raiz. Você roubou uma planta do meu peito, e não tem jeito, deixou na minha alma cicatriz. Tô pedindo pra você voltar pra mim, tá difícil viver longe de você. Você é o meu começo e o meu fim, me desculpe, mas não sei te esquecer. Sem querer eu me exaltei e te perdi, me perdoe meu amor, o que eu te fiz. Eu não posso aceitar que te perdi, sem você eu não consigo ser feliz. O nosso amor é aquela semente, que docemente, brotou no coração, criou raiz. Você roubou a planta do meu peito, e não tem jeito, deixou na minha alma cicatriz. Deixou na minha alma cicatriz. Deixou na minha alma cicatriz. Carlos Conto, a nova voz do Arrocha. Carlos Conto, a nova voz do Arrocha. A convivência está ruim, sei que é uma fase ou algo assim. Mas toda vez que entro no quarto, perde o som e quer sair. Chego na sala e também sai, finge que liga pros seus pais. Vamos vivendo esse teatro, um dia após dia. Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego. Nós queremos um tempo, mas ninguém quer confessar. Decidimos nos calar. Eu vi você chorando através do espelho. Estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente desplicente. Mas sempre amigos agem com naturalidade. E vidas de aparência passam ansiedade. Duas metades que não se combinam. E esse clima faz o amor viver. Carlos Conto, a nova voz do Arrocha. A convivência está ruim, sei que é uma fase ou algo assim. Mas toda vez que entro no quarto, perde o som e quer sair. Chego na sala e também sai, finge que liga pros seus pais. Vamos vivendo esse teatro, um dia após dia. Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego. Nós queremos um tempo, mas ninguém quer confessar. Decidimos nos calar. Eu vi você chorando através do espelho. Estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente desplicente. Mas sempre amigos agem com naturalidade. E vidas de aparência pra sociedade. Duas metades que não se combinam. E esse clima faz. O amor perder. Eu vi você chorando através do espelho. Estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente desplicente. Mas sempre amigos agem com naturalidade. E vidas de aparência pra sociedade. Duas metades que não se combinam. E esse clima faz. O amor perder. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Juro que nunca pensei. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. Não posso negar que viajo em seu corpo. Seu corpo é meu vício. Seu cheiro, seu rosto. Mas quando cai a noite é solidão que vem. Eu vou pros braços de outra pessoa. É ela que eu amo e não vou negar. Juro não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra dar certo essa é minha condição. É ela que eu amo e não é você. Eu vivo com ela mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. Sou dependente. Não posso negar que viajo em seu corpo. Seu corpo é meu vício. Seu cheiro, seu rosto. Mas quando cai a noite é solidão que vem. Eu vou pros braços de outra pessoa. É ela que eu amo e não vou negar. Juro não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra dar certo essa é minha condição. É ela que eu amo e não é você. Eu vivo com ela mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. É ela que eu amo e não vou negar. Juro não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra dar certo essa é minha condição. É ela que eu amo e não é você. Eu vivo com ela mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. Sou dependente. da mãe de Dieu. Carlos Couto. A nova voz do Arrocha. Pega e suma as coisas, coloca na mão Eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as suas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí Não me acostumei a ter só a metade Um aqui comigo e a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vá viver a sua vida, me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto quanto eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vá viver a sua vida, me esquece Desaparece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto quanto eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Fala que me ama e não ama ninguém Fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Pronto, falei Pode ir Me cansei Pronto, falei Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talon Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento e mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talon Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento e mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talon Mande a multa que eu vou pagar Mande a multa que eu vou pagar Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento e mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Oh 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 Legenda Adriana Zanotto